O pate de trens fica no lado norte de Gulag. Eu espero você lá. Estou a caminho. Que merda! Não! Vamos lá! Você vai morrer! Merda! É você, Jacob. Lara, cuidado. Eles estão em toda parte. Você vai encontrar problemas. Olha ele aí! Atirem nele! Droga! Merda! Eu já perdi amigos demais. Não quero perder você também. Meu pai nunca fez a conexão com o Kitej. Ele desistiu de tudo por causa disso. Inclusive de você. Pare de se culpar pelo que aconteceu. Ele cavou a própria cobra. Eu não posso desistir dele. Não posso. Isso é tudo que tenho. Não é não. Se ficasse cinco minutos no mesmo lugar, talvez entendesse isso. Jona? Eu não posso. Ah, aquele passeio noturno, pode esperar? Nada disso. Piscina, qual que é esse? Ah, certo. Piscina, qual que é esse? 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 O Pim está próximo. Já tá pensando em bobagens, não é? Piscina, qual que é esse? Eu tenho que voltar para o helicóptero. Você tá bem? Nos vemos melhor do que os homens. Você pode colocar isso na conta do Shinnok também. O que é esse? O que é esse? O que é isso? 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 O que é isso?